Tipo assim, ó Não é Hollywood, mas é o sucesso Alá Pitinete na favela, tá parecendo um futeiro Todo dia eu entra e sai, sua voz torta com o dinheiro Quarto, cozinha e banheiro, toma foco seu cordonço Você tem que entender que nós não precisa de moito Pitinete na favela, tá parecendo um futeiro Todo dia eu entra e sai, sua voz torta com o dinheiro Quarto, cozinha e banheiro, toma foco seu cordonço Você tem que entender que nós não precisa de moito Não vou, 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 não And all the stars will fade away Afraid our aim is out of sight When I see you in love Você sabe que eu te quero, tu também tá na maldade Você sabe que eu te quero, tu também tá na maldade É só não se apegar e usar a mentalidade Toda vez que eu te ligar, pra tá na comunidade Quando eu te encontrar no baile é a mesma finalidade Fala na mina do bronze, porque hoje o couro come A moda agora é maquinha com o nome do homem Cabelo e silicone, tem CX e tal do iPhone Talibã que patrocina, porque é ele que come Vai lá na mina do bronze, porque hoje o couro come A moda agora é maquinha com o nome do homem Cabelo e silicone, tem CX e tal do iPhone Talibã que patrocina, porque é ele que come Vai lá na mina do bronze, porque hoje o couro come A moda agora é maquinha com o nome do homem Cabelo e silicone, tem CX e tal do iPhone Talibã que patrocina, porque é ele que come E pode, pode, pode You were the shadow to my life Did you feel And all the stars We fade away Afraid our aim is sad So you wanna see you Alive Toda quinta-feira a minha ex quer se mover Toda quinta-feira a minha ex quer se mover Tá com saudade, quer te beber Pode ligar que eu não vou atender Tá com saudade, quer te beber Pode ligar que eu não vou atender Toda quinta-feira a minha ex quer se mover Toda quinta-feira a minha ex quer se mover Tá com saudade, quer te beber Pode ligar que eu não vou atender Pode ligar que eu não vou atender Pode ligar que eu não vou atender Toda quinta-feira minha ex quer se mover Tá com saudade, quer ter de ter? Pode ligar que eu não vou atender Tá com saudade, quer ter de ter? Pode ligar que eu não vou atender Toda quinta-feira minha ex quer se mover Toda quinta-feira minha ex quer se mover Tá com saudade, quer ter de ter? Pode ligar que eu não vou atender Tá com saudade, quer ter de ter? Pode ligar que eu não vou atender Eu vou até dia Eu vou até dia Eu vou até dia